O ano em que disse sim, como dançar, ficar ao sol e ser a sua própria pessoa. Escrito por Shonda Rhimes e narrado por Claudia Jones. Olá, sou velha e gosto de mentir, uma espécie de retratação. Eu sou uma mentirosa e não me importo que as pessoas saibam, invento coisas o tempo todo. Antes que você comece a especular sobre meu caráter e minha sanidade, deixe-me explicar. Invento coisas porque preciso, não apenas porque gosto de fazer isso, quer dizer, eu gosto de fazer isso. Eu me divirto muito inventando coisas, criar histórias fantasiosas enquanto cruzo os dedos às costas me deixa ligada, agitada, me desperta. Eu gosto de inventar coisas. Eu adoro isso. E, de certa forma, também está impregnado em mim. Meu cérebro? Meu cérebro naturalmente vai em direção às meias verdades. Ele se volta para a ficção. É como uma flor voltada para o sol. É como escrever com a mão direita. Inventar é como um vício que dá uma sensação gostosa. É fácil de começar, difícil de abandonar. Fiar contos fantásticos, tricotar novelos feitos de histórias. É meu víciozinho secreto. E eu gosto dele. Mas não é apenas um vício. Eu preciso fazer isso. Tenho de fazer. Inventar as coisas é um emprego. De verdade. É sério. A mesma coisa que me colocava de joelhos na igreja, durante o recreio, recitando o texto para alguma freira na St. Mary's Catholic School, em Park Forest, Illinois, é um emprego de verdade e honesto. Juro por Jesus, Maria e José. Não conte a ninguém, mas minha mãe fugiu da Rússia. Era a noiva de um cara, Vladimir. Precisou deixar para trás o amor da vida dela e tudo. É tão triste. E agora precisa fingir ser uma norte-americana completamente normal. Ou todos podemos ser mortos. É claro que eu falo russo. Dan. O quê? Ela é uma russa negra, seu burro. Como um russo branco, porém negro. De qualquer maneira, não importa que tipo de russa. Jamais podemos voltar para lá. Nunca. Ela é uma mulher jurada de morte por lá agora. Por tentar assassinar Leonid Brezhnev. Como assim por quê? Você não sabe da história? Para impedir o inferno nuclear. Para salvar os Estados Unidos. Dan. Era de se pensar que eu ganharia créditos por saber quem era Leonid Brezhnev. Era de se pensar que conseguiria algum bônus por ler sobre a política russa. Era de se pensar que alguém me agradeceria por ensinar a meus colegas de 10 anos sobre a Guerra Fria. Joelhos, igreja, freiras, terço. Consigo recitar o terço dormindo. Eu já recitei o terço dormindo. Inventar coisas foi o motivo disso. Inventar coisas é responsável por tudo. Tudo o que já fiz. Tudo o que sou. Tudo o que tenho. Sem os contos, a ficção, as histórias que teci, é muito provável que neste momento, hoje, eu fosse uma bibliotecária muito calada em Ohio. Em vez disso, os frutos da minha imaginação mudaram qualquer que fosse a espiral descendente que as freiras da escola esperavam que a minha vida seguisse. As coisas que inventei me levaram do pequeno quarto compartilhado com minha irmã Sandy, no subúrbio de Chicago, ao quarto no dormitório de uma faculdade de elite, nas colinas de New Hampshire, e mais tarde, me levaram a Hollywood. Meu destino montou no dorso da minha imaginação. As histórias pecaminosas, que me valeram orações como penitência durante o recreio, são as mesmas histórias que agora me permitem comprar uma garrafa de vinho e um bife no mercado, sem me preocupar com o preço. Poder comprar vinho e bife e não pensar no preço é muito importante para mim. Isso era uma meta. Porque, quando eu era uma aluna pobre de pós-graduação na escola de cinema, geralmente não tinha dinheiro. E, muito frequentemente, precisava escolher entre vinho e coisas como papel higiênico. Bife nem mesmo entrava na lista. Era vinho ou papel higiênico? Vinho ou papel higiênico? O papel higiênico nem sempre ganhava. Por acaso vi você me lançar um olhar? Isso foi... Você acabou de me julgar? Não. Você não vai embarcar neste livro para me julgar. Não é assim que vamos começar esta jornada. Vamos seguir devagar pela estrada. Estamos juntos neste livro, meu amigo. Então, deixe que aquela que nunca escolheu vinho atire a primeira pedra. Caso contrário... Às vezes, o papel higiênico não vence a disputa. Às vezes, uma mulher pobre precisa mais do vinho tinto. Então, você precisa me dar um desconto se eu não me arrependo do amor pela magia de um pouco de mentiras e invenção. Porque eu ganho a vida inventando coisas. Imaginar é meu trabalho agora. Escrevo roteiros para programas de televisão. Invento personagens. Crio universos inteiros em minha mente. Invento palavras nas conversas do dia a dia. Talvez, você se refira à sua vajajai e conte à sua amiga que alguém do trabalho tomou um sermão no maior estilo Pope por causa dos meus programas. Eu dou à luz, bebês. Acabo com vidas. Danço para esquecer. Uso chapéu branco. Opero. Luto. Exonero. Eu giro novelos, conto contos e sento em volta da lareira do acampamento. Eu me envolvo com a ficção. Ficção é meu trabalho. Ficção é isso. Ficção é tudo. Ficção é meu pulsar. Sim, sou uma mentirosa. Mas agora, sou uma mentirosa profissional. Grey's Anatomy foi meu primeiro trabalho de verdade na televisão. Ter um programa como meu primeiro trabalho de verdade na TV significava que eu não sabia nada sobre trabalhar na TV. Perguntei a todos os escritores de TV, com quem esbarrei como era o emprego, como era estar no comando da temporada de uma série em uma emissora de televisão. Recebi uma porção de bons conselhos, e a maioria deles deixou claro que cada programa é uma experiência muito diferente, muito específica. Com uma exceção. Todos os escritores que conheci comparavam escrever para a televisão a montar os trilhos para um trem que se aproxima com velocidade. A trama é o trilho, e você precisa continuar montando por causa do trem. O trem é a produção. Não importa o que aconteça, você continua escrevendo, continua montando os trilhos, porque o trem de uma produção está vindo em sua direção. Não importa o que aconteça. A cada oito dias, a equipe precisa começar a preparar um novo episódio, encontrar locais, construir sets, desenhar figurinos, encontrar acessórios, planejar tomadas. E a cada oito dias depois disso, a equipe precisa filmar um novo episódio. Significa que a cada oito dias, a equipe precisa de um roteiro novinho, e meu trabalho é fornecer um a ela horas. A cada oito dias, é bom que a equipe naquele set tenha algo para filmar, porque a pior coisa que se pode fazer é interromper ou descarrilar a produção e custar ao estúdio centenas de milhares de dólares, enquanto todos a aguardam. É assim que se passa de um escritor de TV, para um escritor de TV fracassado. Por isso aprendi a montar os trilhos com rapidez, talentosamente, criativamente, e rápido como um relâmpago. Adicione um pouco de ficção. Preencha aqueles vãos com alguma história. Pregue um pouco de imaginação naquelas bordas. Eu sempre sinto o calor do trem atrás de minhas coxas, em meus calcanhares, nos ombros, nos cotovelos, em minhas costas, conforme ele ameaça me atropelar. Mas não recuo e deixo o vento frio acertar meu rosto conforme observo o trem passar acelerado. Eu jamais recuo. Não porque não possa. Porque não quero. Recuar não é meu trabalho. E para mim, não há trabalho melhor na face da Terra do que o meu. A adrenalina, a empolgação, o... Eu chamo de zoom. Tem um zoom que acontece em minha mente quando chego a tal ritmo de escrita. É como quebrar a barreira do som. Quando montar os trilhos deixa de parecer que estou escalando uma montanha com as mãos e os joelhos e passa a parecer um voo sem esforço no ar, tudo dentro de mim simplesmente muda. Eu quebro a barreira da escrita. E a sensação de montar trilhos muda, se transforma, passa de esforço à exultação. Fiquei boa nisso e inventar coisas. Eu poderia mentir nas Olimpíadas. Mas tem outro problema. Sou velha. Não a velha do tipo que agita o punho e grita se você passar correndo pelo meu jardim. E não do tipo anciã enrugada e respeitada. Não sou velha por fora. Quer dizer, por fora eu estou bem. Eu pareço jovem. Não pareço velha e provavelmente jamais vou parecer. Sério? Nunca vou envelhecer. Não porque eu seja uma vampira ou algo assim. Nunca vou envelhecer porque sou filha da minha mãe. E a minha mãe, ela é incrível. Na pior das hipóteses, em um dia ruim, ela parece uma jovem de 25 anos um pouco preocupada por ter exagerado na balada na noite anterior. É sério. A mulher está quase com um... Ela não vai gostar se eu contar. Então, vamos colocar da seguinte forma. Minha mãe tem seis filhos, 17 netos e oito bisnetos. Quando a vejo, gosto de dizer que ela está com tudo no lugar. Principalmente porque isso a assusta. Também porque a faz rir. Em grande parte, porque todos sabemos que é verdade. Mas secretamente, digo isso porque é como um alívio para mim. Sei que aquele rosto me aguarda. Sobre as mulheres da minha família, nós ganhamos na loteria genética. Acha que estou brincando? Não estou. Quando envelhecer, vou entrar na fila junto com as mulheres da família de minha mãe e aproveitar os benefícios daquele bilhete vencedor. Porque não ganhamos apenas na loteria. Ganhamos o prêmio máximo, meu bem. Todos os números. Minhas tias, minhas primas, minhas irmãs, você deveria nos ver. Todas parecendo participantes de concurso de beleza infantil. Nós, mulheres, descendentes de minha avó, Rose Lee, somos lindas demais. Nosso negro não enruga, de verdade. Como minha irmã Sandy e eu gostamos de lembrar uma a outra, sempre seremos as mulheres mais lindas do asilo. E é isso que é tão agridoce e triste. Porque minha mente... Minha mente... Ah, minha mente. Minha mente é uma velha. Velha de verdade. Velha do tipo que só toma sopa. Então, sim. Sim, eu serei uma das mais lindas residentes do centro Sunset para idosos que não querem viver como em Grace Gardens. Mas, embora eu muito provavelmente seja uma beldade naquele baile de idosos, não vou sequer lembrar que um dia achei que ser linda em um asilo fosse algo divertido. Eu posso ter ganhado a loteria genética por fora, mas por dentro... Estamos escolhendo entre vinho e papel higiênico aqui, tudo bem? Minha memória é uma porcaria. É sutil. Talvez, se eu não passasse o dia inteiro precisando me expressar, precisando arrancar palavras da mente, jamais tivesse reparado. Mas eu passo. Então, reparei. Talvez, se meu primeiro trabalho na TV não tivesse sido um programa de medicina em que eu consultava o médico, desesperada e com certezas hipocondríacas de tumores e doenças, sempre que eu espirrava, eu teria ignorado e atribuído o problema à falta de sono. Mas não foi. Não posso ignorar. Esqueço nomes, troco detalhes de um evento por outro, uma história louca que tenho certeza de ter ouvido de um amigo foi, na verdade, contada por outro. No interior do meu cérebro, é uma fotografia que desbota. Histórias e imagens se dissipam para lugares desconhecidos, deixando trilhas vazias onde um nome, um evento ou um lugar deveriam estar. Qualquer um que tenha assistido a Grey's Anatomy sabe que sou obcecada pela cura do mal de Alzheimer. Qualquer um que me conheça, mesmo vagamente, sabe que meu maior medo é desenvolver Alzheimer. Tenho certeza absoluta de que sofro desse mal. Tenho certeza de que tenho Alzheimer. Tanta certeza que levo minha porcaria de memória e minha hipocondria histérica ao médico. Mas não tenho Alzheimer. Não ainda. Obrigada, universo. Você é lindo e inteligente. Tão lindo e tão inteligente. Não tenho Alzheimer. Só estou velha. Um brinde à minha juventude. O tempo simplesmente não é meu amigo. Minha memória, muito vagarosamente, é substituída por espaços vazios. Os detalhes de minha vida estão desaparecendo. As pinturas são roubadas das paredes do meu cérebro. É exaustivo e confuso. Às vezes engraçado. E muitas vezes triste. Mas, meu emprego é inventar coisas. Tenho feito isso a vida toda. Então, sem jamais ter me comprometido com um plano, sem jamais ter tentado ativamente, sem sequer perceber o que vai acontecer, a contadora de histórias dentro de mim dá um passo à frente e resolve o problema. Minha mentirosa interior salta e toma conta de minha mente e começa a tecer os novelos. Começa simplesmente a preencher os espaços vazios, a pintar por cima do nada, a completar as lacunas e ligar os pontos, a montar os trilhos do trem. O trem que está vindo, não importa o que aconteça. Porque é esse o trabalho, meu bem. É colocar ficção nele. O que me lança um enigma. Este livro não é ficção. Não é sobre personagens que inventei. Não acontece no Seattle Grace ou na Polpen Associates. É sobre mim. Acontece na realidade. Deveriam ser apenas os fatos. O que significa que não posso florear. Não posso acrescentar um pouquinho aqui ou ali. Não posso colocar uma fitinha brilhante ou um punhado de purpurina nele. Não posso criar um final melhor ou colocar uma reviravolta mais emocionante. Não posso simplesmente mandar tudo ao inferno e escolher uma história boa para mais tarde rezar um terço. Não posso inventar coisas aqui. Preciso contar a verdade. Só tenho a verdade com o que trabalhar. Mas é a minha verdade. E é aí que está o problema. Você entende, não é? Então, essa é a minha retratação. Imagino. Cada palavra solitária deste livro é verdadeira? Espero que sim. Acho que sim. Acredito que sim. Mas como eu me lembraria se não fosse? Sou velha. Gosto de inventar coisas. Tudo bem. É possível. Pode haver alguns trilhos aqui. Eu posso ter montado um trilho para o trem ao longo destas passagens? Não foi minha intenção. Eu não tentei fazer isso. Acho que não fiz. Mas é possível. Só direi o seguinte. Esta é a verdade de que me lembro. A verdade como a conheço. Tanto quanto uma velha mentirosa pode conhecer. Estou fazendo o melhor. Não acertei cada detalhe? Bem. Mais uma vez, para quem não ouviu, pessoal. Sou velha e gosto de mentir. E por favor. E por favor. E para sempre. Obrigado.